O motorista teve o carro apreendido, após ser flagrado, dirigindo sob efeito de álcool na cidade de Timóla. O repórter Tony Black, que nunca tomou uma, de verdade, acompanhou a situação. Rapaz, eu fico imaginando. O Tony Black, ele nunca, ele não bebe não, nunca bebeu. Imagine se bebesse. Porque ele, bom, é uma porca que fuça aqui. Imaginou, o Tony Black bebe. Eita, Jaxo. Bora acompanhar a situação. A primeira coisa que ele ia aumentar era a chuveirada. Não, porque ele, bom, ele dá a chuveirada, viu, velho? Dá uma chuveirada doida e se ele bebesse aí o chuveiro era ligado direto. Bora lá, Tony Black, homem chuveiro na tela do pancadão. Arrocha e cospe. Vai. Eita, Jaxo. Esse velho tá sendo agora vistoriado por esse homem que pertence ao trânsito da cidade de Timóla do Estado da Maranhão com a razão. Esse carro tava parado com um homem dentro, mas ele estava debruçado sob a direção. E o dono do carro é este homem aqui, ó. Seu Chico Filho. Seu Chico Filho, você é Flamengo? Tôs pelo Flamengo? Certeza. Certeza. Tomou uma, seu Chico Filho? Rapaz, aí eu tomei uma e... Não é melhor ficar paradinho. Paradinho. Aí a polícia pensava que seu taraboto. Eu também pensei, não vou mentir pro senhor não. Eu pensei. Inclusive foi a nossa equipe que chamou exatamente os homens do trânsito. E os homens foram lá educadamente. É, mas eu... De boa, né? De boa. De boa, de boa. É tranquilo, né? Carrinho aí... Hoje tem Flamengo. Não, ele joga... Não, hoje tem Flamengo, hoje. De novo? Foi ontem o jogo? Não, aí... O Flamengo ganha todo dia. Joga todo dia, ganha todo dia. Mas tu é flamenguista também. Doente. Tá bom. E o senhor também? Com certeza. O senhor tá comemorando a vitória, o campeonato carioca. O dono do bairro é meu amigo aí, o Serginho, né? Certo? O Serginho aqui é um grande amigo meu, Gratão. Eu fornei esse carne, eu mexo com açougue. Mexe com carne? É. E vem quando tiram um tiragostozinho, tchá. Não, mas eu mexo... Não, eu digo, mas vem quando o senhor tem... Ai, dá, tiram um tiragostozinho. Aí, aí eu peguei... Aí um ontem mesmo, e... Mas tem outros carros aí também, lá. O senhor tem, né? Tem, tem. Aí, o senhor Chico Filho explicando. Bora conversar aqui com o pessoal. Irmão, vocês foram até ali, nós avisamos pra vocês. Ele, realmente, a gente vê que tá embriagado. Ele não nega, ele nem pode negar, porque ali, meu amigo... Não, é verdade, Black. É, a gente... Eu fui falar com ele ali, ele tava na esquina atrapalhando o trânsito, né? Ele confessou que tinha bebido, né? É recomendável também que a gente não dirija, né? Graças a Deus ele não dirigiu, tava ali. A gente pôde intervir nesse caso, né? E a gente pediu pra ele, pra gente poder afastar o carro, né? Já que ele não podia dirigir, não tinha condição. Aí, o senhor Chico Filho, agora vai pra casa, mas depois ele vai levar o carro. Depois. Agora ainda não. Ainda não dá, não. Senhor Chico Filho, muito obrigado pela entrevista, é prazer. Eu vou falar uma coisa pra Chico. Fala. Eu vou cair na estrada mesmo, mano. Mas não pode dirigir. Não, mas não pode dirigir. Não, mas você não pode... Não, o carro vai ficar aí. Ah, o carro vai ficar aí? Vai ficar. Os homens não deixaram sair daqui, não. Não, mas eu chico, com certeza. Mas os homens não podem deixar sair daqui. Se ele deixar aí, ele tem estudo. É, bicho, tá cheiroso, pô. Eu estou não, eu sou. Valeu, é isso. Um papo com o senhor Chico Filho, rapaz. Seguindo amanhã. Aí agora vai tomar um banho de piscina, rapaz. Linha a cabeça. E tá tudo tranquilo. Ei. Valeu, senhor Chico Filho. Tony Black com essa história aqui na cidade de Timão, no Maranhão. Valente. E tu na tela da TV Antena. Dez.